E aí galera, beleza? Hoje trago mais um vídeo pra vocês no canal Eu fiz o review do shout da JR Mod com a guitarra Strato Trouxe também o som dele com o Les Paul E agora demonstro o shout com a Telecaster Espero que vocês curtam Vou começar demonstrando o som da guitarra Clean Lembrando que eu estou utilizando como reverb o Genesis da King Pedals E aí 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 Agora vamos para a chave Double Game Agora vamos para a chave Boost Vamos para a chave Vamos para a chave Vamos para a chave Então, esse foi o Shout da JR Mod com a Telecaster Espero que vocês tenham curtido a sonzeira Lembrando que já tem vídeo dele com Strato, com Les Paul, agora com Tele E eu vou fazer mais um vídeo para vocês que é o Shout com o meu Boss Katana Então, fiquem ligados Vou deixar na descrição desse vídeo as redes sociais da JR Mod Para que vocês possam conhecer um pouco mais da empresa Um pouco mais dos produtos E também seguir a galera lá É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Quem curtiu, deixe seu like Quem não é inscrito, se inscreva no canal Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos Curtir o conteúdo, os materiais, os reviews Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo Valeu! Valeu!